Não, hoje eu não vou até aí No seu quarto é impossível a gente discutir Eu tô cansado de ir na sua casa Sem me receber arrancando minha roupa Eu já conheço o seu golpe baixo Só tem bate-cama, não tem bate-pouco Se tu quiser me encontrar Vem aqui onde eu tô, que é de boa Hoje a nossa conversa vai ser no mercado Quero ver você me agagado Cago, eu furo lotado Você não tá nem doida de arrancar minha roupa No meio do povo isso é atentado Tô me protegendo, aqui me conhecendo Se eu for pro seu quarto eu vou ficar pelado Por isso hoje a nossa conversa Vai ser no mercado Clóvis Belo! Eu tô cansado de ir na sua casa Sem me receber arrancando minha roupa Eu já conheço o seu golpe baixo Só tem bate-cama, não tem bate-pouco Se tu quiser me encontrar Vem aqui onde eu tô, que é de boa Hoje a nossa conversa vai ser no mercado Quero ver você me agagado Cago, eu furo lotado Você não tá nem doida de arrancar minha roupa No meio do povo isso é atentado Tô me protegendo, aqui me conhecendo Se eu for pro seu quarto eu vou ficar pelado Hoje a nossa conversa vai ser no mercado Quero ver você me agagado Cago, eu furo lotado Você não tá nem doida de arrancar minha roupa No meio do povo isso é atentado Tô me protegendo, aqui me conhecendo Se eu for pro seu quarto eu vou ficar pelado Por isso hoje a nossa conversa Vai ser ali no Carrefour, tá? Tô te esperando lá De boa Tamo junto Tô te esperando lá De boa